Eu estou muito feliz porque eu não esperava mesmo, eu já estava meio acostumado a ser indicado na reunião. Eu tenho que agradecer aqui, agradecer a todo mundo da Rádio Baíba, ao Nando, que foi o cara que confuiu em mim desde o início para ajudar a comandar esse processo lá na Rádio Baíba. É um cara onde eu gosto muito de trabalhar. Agradecer, vou fazer aqui no Bajé, agradecer aos veículos que eu passei, Bandeirantes e Rádio Baúcha. Já se vão aí 20 anos, nem perto dos 53 do Lazer, dos 58 do Lauro. Lauro não são 58, acho que são 61 do Lauro. Tu me disse que era sempre do Lauro. Me disse que era naquela entrevista que a gente fez, que era em 1957 o Lauro dos Guarjos. Mas enfim, eu não tenho esse tempo, mas já se vão 20 anos aí de uma trajetória, passando por diversas etapas. E obrigado pelo reconhecimento, obrigado à Revista Press, obrigado a todos que votaram no voto popular, no voto profissional e no voto do júri. Obrigado a todos, valeu, eu estou muito feliz. Finalmente, muito bem.